Maria Célia Souza Cunha, de 38 anos, possui três filhos. Dois deles moram com o ex-marido há oito anos. De acordo com ela, uma das crianças, Gessé Vitor da Cunha Corrêa, de 11 anos, está com um sério problema de saúde. Eu descobri através do vídeo, ouvi a tristeza nele ao não falar e ao abrir a boca. Ouvi ele na escola, ouvi ele um pouco bem, mas um do quadro eu estou bem, que eu noto nele que ele fica um pouco nervoso. Quando ele me vê, né? Nervosismo nele, às vezes. Não sei se ele está sofrendo pressão psicológica. Com a lesão do filho, Dona Maria está preocupada, pois, segundo ela, as crianças sofrem com a negligência do pai. Até um ano atrás, eu vi ele como um super pai, cuidadoso, de trabalhar, não deixar faltar o pão de cada dia. Mas esse ano, eu descobri nele um pai irresponsável. Para que o filho receba ajuda médica, Dona Maria quer levá-lo à Brasília, para dar início ao tratamento. Mas como o menino está sob a guarda do ex-marido, precisa de autorização judicial. Por isso, ela afirma já ter procurado as autoridades para realizar a denúncia. No entanto, segundo a diarista, até agora não obteve respostas. Nenhuma posição até agora, nem conceito telar, nem a promotoria da justiça, desde mais que eu espero. Correndo contra o tempo para dar início ao tratamento da criança, Dona Maria pede ajuda para conseguir a liberação do filho. Se tiver alguma pessoa de bom coração, algum advogado, para apoiar, ou até mesmo o conceito de parar o pé, se tiver alguma promotoria que quiser ver o caso, perante a defesa da mulher, abraçar a minha causa, visitar a criança e, dia 12, comparecer lá na escola.